Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Eduardo e está começando mais um programa Hora do Intervalo. Olha só, hoje a gente vai trocar uma ideia com a professora aqui da nossa rede estadual, Laís Firmino. Ela inclusive participou com a gente do seminário de transformação digital e vai falar um pouquinho sobre o ensino integral técnico aqui do nosso estado. Vou contar um pouco sobre a experiência dela. O nosso papo está super legal e eu tenho certeza que você vai gostar. Então não sai daí que o papo começa logo mais. Professora, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Hora do Intervalo. Foi um prazer receber você para a gente trocar essa ideia sobre o ensino remoto, sobre o ensino técnico também. Queria que antes da gente começar o nosso papo, você se apresentasse para o pessoal que está nos acompanhando. Disser seu nome, sua idade, o que você faz da vida. Se apresentasse para todos os estudantes que estão nos acompanhando. Olá pessoal, meu nome é Laís Firmino. É um prazer enorme estar aqui hoje falando com vocês. Eu sou farmacêutica e atualmente estou como professora, ser professor Lordão, aqui na cidade de Picuí, onde temos o curso técnico em análises clínicas. Eu também possuo especialização na área e é um curso que eu sou completamente apaixonada por ele. Aqui eu também tenho farmácia, sou proprietária de farmácia e acabo tendo que conciliar as duas profissões, mas tem dado muito certo. Que massa! Já que você tocou nesse assunto aí, como é que você faz para conciliar essas duas coisas? E vou mais além. O que é que, digamos assim, faz o seu coração pulsar mais forte? É a sala de aula ou é a farmácia? Olha só, eu sempre quis ser farmacêutica. Desde novinha, bem pequenininha, eu já falava que eu queria muito ser farmacêutica, mas eu não sabia bem o que a profissão fazia. Só que eu sempre tive talento para ser professora, as brincadeiras sempre eram de sala de aula, as brincadeiras sempre eram com caderneta. Eu sempre fui muito de ler, né? Fui da prática da leitura, sou bibliófila. Então, quando eu tive essa oportunidade, que inclusive foi o diretor da minha escola, a Dayano, que ele me deu essa oportunidade de ser professora, aí sim, foi onde eu realmente me encontrei. A sala de aula é o meu lugar no mundo e foi realmente a profissão que me escolheu, né? Eu sou muito feliz nessa área. Também, e acabei que eu pude unir o meu curso de farmácia à sala de aula. Então, acabou utilizando as duas profissões em uma só, né? Eu faço realmente o que eu gosto muito de fazer. Que massa, professora. Bibliófila é até difícil de falar, quem é viciado de leitura, não é isso? Isso mesmo. Inclusive, sou até madrinha de um clube de leitura da escola, porque eu e professoras de português, professora Cláudio Denise, a gente é até madrinhas e a gente estimula muito a prática da leitura. Então, assim, o fato de... A vida de profissional, da profissão, né? Como professora de lecionar, sempre teve muito presente na minha vida, desde criança. Inclusive, assim, pela prática da leitura também. Muito bem. Eu também gosto muito de ler. Inclusive, eu tenho essa versão de 1984 que está aí atrás de você, da Companhia das Letras. Lindíssima, por sinal. Não é? Essa é linda. Mas, professora, me diga uma coisa. Você falou um pouco, acabou de falar que você sempre quis ser professora desde criança e tal, mas queria que você contasse um pouco mais sobre como é que surgiu essa vontade na sua vida. Ela surgiu já dentro da faculdade, que você decidiu que queria ser professora e tal? Ou surgiu com o decorrer do tempo, com as oportunidades que foram aparecendo? Como é que surgiu essa vontade de estar dentro da sala de aula? Olha só, desde a faculdade que eu comecei realmente a ser monitora das disciplinas, né? No tempo da escola, nem tanto, porque eu acho que minha vida era muito diferente daqui a agora. Eu tenho uma maturidade muito maior com relação ao estudo, né? Uma consciência muito maior do que eu tinha no ensino médio. Mas aí, quando eu entrei na faculdade, que eu comecei realmente a estar como monitora, né? Estar ali à frente dos alunos. A gente realmente fazia grupos de estudo para que eu pudesse passar o conteúdo que eu tinha aprendido, por exemplo, um dia anterior. Então, daí já começou. Mas teve um dia que foi um marco na minha vida como professora, que foi a apresentação do meu TCC, que a minha orientadora fez uma fala muito bonita e meus familiares estavam todos lá presentes. Ela disse, olha, eu me vejo você. Você nasceu para isso. Você nasceu para ser professora. Então, eu acho que esse foi o acender da vela, assim, realmente, para que eu quisesse muito essa profissão. Então, depois dessa fala dela e do professor Cíntia, eu quis realmente ingressar nesse ramo e conseguir realmente trabalhar numa escola, né? E aí, depois veio a oportunidade de trabalhar no professor Lorgão. Logo em seguida, mais ou menos uns seis, oito meses depois, eu já comecei a trabalhar como professora também. Que massa, professora. Muito bonito esse desejo que as pessoas têm, né? E falando sobre a profissão, que você já falou que é tão vocacionada a isso, infelizmente, você precisou adaptar completamente essa realidade quando chegou essa pandemia aí para todos nós. Você deixou de estar ali passando conteúdo para os seus alunos olho no olho, conversando, e teve que ir para dentro da sua própria casa, fazer aí as suas aulas através de uma tela do computador, sem esse contato com os alunos. Como é que foi essa transição para você, professora? Como é que foi essa adaptação? Primeiro, eu tive que mudar realmente toda a minha casa. Eu tive que arrumar um espaço para ser minha sala de aula e montar realmente um estúdio aqui, né? E, além disso, eu precisei de muito estudo, assim como todos os professores agora em ensino remoto, porque o professor, de forma geral, todos nós queremos sempre inovar, queremos sempre dinamizar, trazer algo diferente para a nossa aula. Mas, infelizmente, há elementos que acabam nos atrapalhando ou a falta de tempo. E aí, agora, a gente teve que aprender. A gente teve que ir atrás de outros recursos, a gente teve que tentar mudar a maneira com que a gente dava aula. Então, a partir daí, a gente começou a construir vídeos, a construir portfólios digitais, a utilizar Moodle, a utilizar plataformas de extração de áudio, de plataformas para tirar fundo de vídeo, criar um avatar. Então, tudo isso são elementos que nós poderíamos estar utilizando em sala de aula no modelo presencial, mas que nós não tínhamos esse tempo, talvez, né? Ou que nós não tínhamos essa obrigação de correr lá e aprender. Mas, a partir do momento que a gente se viu entre essa linha tênue, né? De conseguir dar aula ou não conseguir dar aula, então, a gente teve que colocar a mão na massa, estudar bastante e conseguir, realmente, trazer todos os elementos possíveis para uma aula para abranger o maior número de alunos. E você falou um pouco sobre essa mudança que teve que se fazer até nos espaços físicos aí da sua casa. Como é que foi essa questão de você fazer com que o seu local de descanso, digamos assim, se torne também o seu local de trabalho? e essa união dessas duas coisas, a gente sabe que home office é complicado. Tem, às vezes, familiares, marido, filho e tal, cachorro, papagaio que vai aparecendo na tela. E como é que foi essa adaptação para trazer o trabalho para dentro de casa, assim? Gente, é bem possível que daqui a pouco minha cachorra dê uns latidos aí, atrapalhe um pouquinho essa gravação, porque acontece também durante a aula. E outras coisas que acontecem quando a gente está na nossa casa, é, por exemplo, a visita de alguém é um agente de saúde, é um pessoal que trabalha, por exemplo, para combater a dengue, alguém que vem olhar as suas caixas d'água. Então, a gente precisa atender essas pessoas e, ao mesmo tempo, a gente precisa estar trabalhando. Então, é difícil que as pessoas que vêm à sua casa entendam que você agora está nesse ambiente que é agora a sua sala de aula. Então, esse eu acho que é a principal dificuldade. E fora, assim, às vezes, que a internet, às vezes, também atrapalha. Acredito que todos os professores da minha escola tiveram que aumentar, e todos os demais, né? Tiveram que aumentar o número de internets que recebem, né? De base e tudo mais. Porque a internet não era compatível o suficiente, não suportava o suficiente. Nós tivemos que adquirir quadros, pincéis, todos esses materiais que utilizamos como tripé. Aqui eu estou com um tripézinho para poder falar aqui nesse vídeo. Então, tudo isso a gente teve que realmente comprar, afastar um sofá, afastar uma mesa e conseguir realmente um lugarzinho para que o aluno pudesse focar realmente na aula. Porque também se atrapalha o aluno, a distração do meio acaba atrapalhando o aluno. Então, a gente tem que estar 100% focado, porque a gente sabe que talvez na casa dele, ele encontre os mesmos problemas. E tem aluno meu que fica lá com a câmera luzinha ligada, que eu vejo que aqueles alunos estão conversando também com os pais, dando atenção aos pais, estão pegando alguma coisa, indo pegar uma água, indo preparar uma comida. Então, a gente também se depara com os alunos realmente passando por isso e, de certa forma, causa-se uma distração. Mas estamos todos tentando, estamos todos na luta para tentar trazer uma educação de qualidade e fazer com que os nossos estudantes possam realizar os sonhos deles. São problemas de tempo de pandemia, esses problemas que a gente enfrenta. Professora, você dá aula numa escola de ensino integral técnico. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa modalidade de ensino. Por que você acha que isso é importante e relevante para os alunos da rede estadual? Como é que você enxerga essa modalidade de ensino para a vida futura pessoal e profissional desses alunos? Eu fui aluna da escola, que hoje eu sou professora. E hoje eu vejo quanto a educação evoluiu demais, deu um salto maravilhoso com relação à educação. E isso é oriundo das escolas técnicas. porque os resultados são fantásticos. Eu sou completamente apaixonada pelo modelo do governo do estado da Paraíba, pelo projeto de vida, pela metodologia ativa, por trazer para os alunos a ideia de serem protagonistas, de serem responsáveis pela sua própria história, pelo seu próprio estudo. Então, todo o conteúdo que o governo do estado traz na educação é brilhante. Mas falando especificamente sobre as escolas técnicas, as escolas técnicas, elas têm uma possibilidade a mais de o aluno conseguir realmente melhores notas, melhores resultados, conseguir resultados inclusive no mercado de trabalho. e esses números podem ser vistos, por exemplo, com o SAEB, que é o Sistema de Avaliação do Desenvolvimento Básico, que é quem faz o IDEB, que é o Índice de Avaliação do Desenvolvimento Básico, que eles mostram realmente que estudantes de escolas técnicas têm notas muito superiores do que estudantes de escolas que seguem ainda o modelo tradicional. Ou se nós pegarmos, por exemplo, as provas de português e matemática, que traz o nivelamento português e matemática, a gente vai ver que em formação geral, prova de português e matemática, alunos de escolas técnicas também conseguem ter proficiências muito maiores do que alunos de escola de modelo tradicional. Então, acho que foi um acerto muito grande. Eu espero que todas as escolas possam ter realmente essa possibilidade de uma escola técnica, uma escola que pensa no projeto, que pensa na cidadania, que pensa em integrar o estudante no mercado de trabalho, e formar ele realmente um profissional completo. E além do currículo, que a escola traz, há sempre um currículo oculto ali, coisas ocultas que o estudante acaba aprendendo, que não foi ministrado em sala de aula, que o professor não disse, olha, isso aqui é assim, na verdade ele foi lá e fez uma pesquisa, ele precisou fazer uma visita de campo, precisou fazer um estágio, e ali houve todo um currículo oculto, que acabou fazendo com que o aluno da escola técnica realmente tivesse uma proficiência muito superior ao aluno de escola tradicional, que segue o modelo tradicional. E é muito importante citar aqui, por exemplo, que eu nunca tive a oportunidade no meu ensino médio de fazer um artigo científico, de publicar em uma revista, nunca tive. E hoje os alunos, já sinto professor ladrão no ensino médio, eles escrevem, eles publicam artigo científico, então assim, a gente percebe o quanto é um salto muito grande, porque eu só fui ver realmente artigo científico no meu momento que eu estava na faculdade. e hoje já no ensino médio, eles já são integrados a essa área científica que é muito mais avançada do que era anteriormente, hoje em dia você publicar em uma revista é muito mais complicado, mas hoje eles são capacitados para isso, isso é muito bonito e é brilhante de ver acontecer. Isso é realmente incrível, normalmente nós só entramos nessa parte acadêmica científica quando entramos na faculdade, e olha lá, porque eu digo por mim que logo que eu comecei o curso eu não era tão envolvido com isso, eu só fui publicar o meu primeiro artigo quando eu estava já no fim do curso, porque eu precisava de um crédito e tal, e ver que alunos do ensino médio já estão tendo essa iniciação científica acadêmica, mostra o desenvolvimento realmente desses estudantes e como isso vai ser um diferencial para eles quando eles entrarem na faculdade, mas também posteriormente quando virem entrar no mercado de trabalho. Professora, a gente está chegando ao fim do nosso papo aqui, mas antes eu queria que, para finalizar, a gente falasse um pouco sobre educação de maneira geral, por que você decidiu ser uma educadora, por que você acha que é importante que mais pessoas sigam essa profissão de professor, e de maneira geral, por que você escolheu ser professora, o que é que ele move, o que é que ele tira da sua cama todos os dias, digamos assim? Olha só, hoje eu vou falar como mãe já, porque eu estou grávida, e eu fico muito emocionada em falar sobre isso, porque eu sempre disse que eu ainda não tinha encontrado a minha motivação realmente para ser professora, mas aí, ó, eu fico emocionada só de falar, mas aí eu percebi que é realmente para fazer com que os estudantes despertem o seu melhor, sabe, o seu potencial, eles realmente acendam, eu sou uma professora que gosta muito de acender a luz do aluno, então quando eu vejo que aquele aluno está muito apagadinho, eu vou lá e dou um jeito de fazê-lo brilhar, e eu acho que essa é a minha missão aqui na Terra, acender velhinhas, como foi acendida aquela velhinha lá em mim, lá no meu TCC, para ser uma professora, hoje eu tenho acendido velhinhas para que os alunos possam realizar realmente os seus sonhos, possam entender que eles são capazes daquilo que eles quiserem buscar, pode ser o sonho mais alto para ele, mas que através daquela pontapé inicial ele vai conseguir realmente alcançar esse sonho, então eu acho que doutor de educador exatamente para isso, para fazer com que os alunos percebam que eles são capazes e que eles podem alcançar o que eles desejarem, e eu deixo aí como missão para os meus colegas também, que eles pensem muito a respeito disso, o quanto os estudantes hoje em dia são capacitados, o quanto eles são brilhantes, e que a gente tenha esse olhar muito empático para cada um deles, principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje, que não é um momento fácil, que todo mundo está passando por dificuldade, todo mundo está perdendo doente querido, está ficando longe dos amigos, distante daquilo que mais gostava de fazer, do hobby, mas a gente precisa entender que no meio de tudo isso ali é um jovem, um adolescente, é um adulto que está buscando alguma coisa, que tem uma meta de vida, que tem um projeto de vida, e que ele precisa alcançá-lo, e que nós podemos ajudar, né, a cada um deles alcançar o seu projeto de vida. Que massa, professora, muito obrigado por seu exemplo, por toda a sua dedicação aí à nossa rede de tal da aula de ensino, principalmente aos alunos, que você siga acendendo muitas luzes aí na sala de aulas do nosso estado, viu? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e deixo um abraço para todos. É isso aí, galera, está chegando ao fim mais um programa Hora do Intervalo, muito obrigado por sua audiência, eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau! Tchau!